E agora eu vou mostrar o caso do policial militar de 35 anos Ele é suspeito de matar a ex-mulher de 29 anos na cidade de Santos Dumont, na zona da Mata Mineira Segundo a polícia, Gilbert Novaes não se conformava com o fim do relacionamento No sábado, o policial foi até a casa da Estefânia Ferreira e atirou várias vezes nela Depois do crime, ele fugiu com uma filha do casal de 4 anos Esse policial estava lotado na cidade de Campestre, no sul de Minas Mas estava afastado por problemas psicológicos Quem vai trazer todas as informações pra gente é a nossa repórter Michele Pacheco Boa tarde pra você, Michele Boa tarde, Tibete, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral Nós estamos em Santos Dumont, na zona da Mata A cidade está assustada com o crime do último sábado Por volta de 10 horas da noite, a polícia militar foi chamada por parentes e vizinhos de Estefânia Ferreira De 29 anos Eles ouviram tiros, correram pra ver o que estava acontecendo E encontraram a mulher caída dentro de casa, baleada Segundo testemunhas, o responsável pelo assassinato é o ex-marido dela O soldado da polícia militar, Gilberto Novaes, de 35 anos Um parente viu quando ele esperou o portão ser aberto por Estefânia Pra receber uma encomenda e subiu apressado, com uma arma na mão Ele atirou na mulher dentro da casa dela e fugiu, levando a filha de 4 anos do casal Segundo familiares, os dois tinham um relacionamento conturbado O casamento foi interrompido em janeiro, quando ela pediu o divórcio Mas ele nunca aceitou a separação e fazia ameaças frequentes Estefânia chegou a registrar 4 boletins de ocorrência de ameaça, agressão e perturbação da tranquilidade Desde novembro do ano passado A família está desesperada por notícias da menina, que está doente e precisa de medicamentos A polícia militar e a polícia civil trabalham juntas nesse caso Para tentar encontrar Gilberto e a filha De Santos Dumont, Michele Pacheco, para o Balanço Geral